Bom dia a todos, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, né? Sempre repito, pra me identificar, meu nome é André, seja bem-vindo e aqui o canal Por Ser Eclético eu falo sobre vários assuntos, né? Recentemente, coisa de alguns dias atrás, no sábado passado, hoje é dia 19, se eu não me engano dia 14, né? Minha esposa teve um AVC e ela está internada. Então, a vocês que estão orando e acompanhando aqui, como está o andamento, né? Da recuperação da minha esposa, acho que eu não sei se eu já falei isso, mas ontem a minha cunhada falando comigo, ela vendo o neurologista que estava lá, ele viu o exame, né? Acho que é tomografia, se eu não me engano, na cabeça e mostrou pra minha cunhada que tinha uma parte, essa parte preta, essa parte preta daqui é a parte que foi afetada, que tem a ver com a fala, com o lado direito dela que está paralisado, né? Com o braço, a fala e justamente com o entender o que a gente fala, tem ligação totalmente com a fala. Segundo ele, ela não vai voltar a falar e não vai voltar a entender. Enfim, isso no médico, né? Então, agora não, né? Sempre, né? Mas está nas mãos de Deus. Depois de Deus, os médicos lá, graças a Deus, eu agradeço muito a minha sogra e a minha cunhada que está dando um apoio, né? Agora ela conseguiu aquele crachazinho para ficar como acompanhante lá. E uma das coisas que eu já tinha observado, vou falar agora em questão de nível de hospital, que não faz o menor sentido, né? Para um hospital, ele salvar a vida da pessoa, da iminência da morte, depois pegar a pessoa, colocar num leito e abandonar ela lá. Isso aconteceu com a minha esposa, no sábado e no domingo, né? Que eles não comunicam nada a gente, no sábado e no domingo. E acontecesse com outras pessoas, não acontece só com a minha esposa, não. E eu fiquei a meditar sobre isso, acho que eu já falei aqui, né? Que uma vez eu fui no UPA, passei mal lá no UPA, estava lá sozinho, passei mal, me trataram de uma maneira, eu falei, por que estão me tratando tão bem assim? O ar-condicionado estava queimado, botaram um ventilador, aí eu concluí aqui, tipo, não pode morrer ali dentro. Ali não podia, pode morrer na rua, em qualquer outro lugar, mas ali dentro não pode. Então me trataram de uma maneira, outra vez eu estive lá com a situação um pouquinho semelhante, mas estava consciente, aí rapidamente que eles puderem dispensar para empurrar vocês para outro local, eles empurram, tá? Então eu cheguei à seguinte conclusão, que realmente tudo, inclusive os hospitais, tudo que os políticos fazem, não tem uma atitude, eu não vou afirmar 100%, tipo assim, 99% do que os políticos fazem é visando algum tipo de lucro, algum negócio, alguém vai ganhar alguma coisa, alguém vai ganhar alguma coisa, que não faz o menor sentido, eu acho que vocês estão compreendendo, né? Um hospital receber um enfermo, salvar a vida dele da iminência da morte, depois pegar esse paciente, colocar no leito e abandonar. Para vocês terem uma ideia, minha esposa, que não estava, que acabou de sair no derrame, a enfermeira pegava comida, botava lá do lado dela e ia embora. Para vocês terem uma ideia, a André está com um problema de, a gente entende, né? A gente entende essa questão dos enfermários, a pessoa está sem pagamento, tudo bem, é verdade, mas isso na verdade não é agora, né? Começando com a minha esposa, não está acontecendo agora, está mais forte agora, mas não é agora, isso já acontecia. Minha própria sogra, eu acho que eu falei esposa, minha própria sogra, contou de casos no passado, no passado, coisa de 20 anos atrás, semelhante, pessoas que foram abandonadas no leito, abandonadas no leito. É uma coisa que não faz o menor sentido, não é verdade? Salvar a vida da pessoa, da iminência da morte naquele momento, depois pega a pessoa e abandona no leito, não faz sentido isso. Então eu só posso concluir que tudo aquilo tem um processo, porque cada dia que o paciente fica lá, aquilo tudo é pago pelo Estado, não é verdade? Tudo é pago. Alguma coisa boa hoje, nos hospitais, que tem tudo ar-condicionado agora, ar-condicionado lá, tudo direitinho, uma coisa assim, nossa, a imagem está branca, esqueci de calibrar aqui direito, tem ar-condicionado. Então é uma coisa realmente assim, nesse quesito bom. Mas eles não dão informação. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa questão. Quem já passou por um médico particular ou não, já sabe disso. Se você não perguntar, o médico, todos os médicos fazem boca do cirílio. Só fica assim, pergunta para você e anota. Você faz isso e isso. Se você não perguntar o que é que eu tenho, eles não dizem. E hoje nós estamos no tempo das telecomunicações. Tem gente que tem feito besteira com esse espaço fantástico da comunicação, que são os fake news. E por causa disso, alguns que não estão preocupados, na verdade, com o povo. Estão preocupados, temos aqui o caso de muitos políticos, estão preocupados com a fake news que está atingindo ele. Por mais que de fake news não tenha nada. De fake news não tenha nada. Como é o caso que a gente vê por aí toda hora, aí dentro dos aviões, as pessoas vaiando esses políticos. E agora, isso é fake news? Não é fake news. O povo está revoltado realmente com esses políticos. E que está claro, todos os dias a gente liga a televisão, está lá sendo um político sendo preso. Ou sendo convidado a ser preso, vamos dizer assim. Então, eu tenho chegado a essa conclusão. Todavia, gente, falando de política, novamente eu digo, o nosso voto é obrigatório. Não jogue o nosso voto, não jogue o seu voto no lixo. Ainda, por exemplo, eu estou me decepcionando com o governador aqui do Rio de Janeiro. Do Itzu Itzu. O Itzu. Ele foi eleito e até agora nada. E até agora nada. E segundo algumas notícias aí, né? Tem pessoas que fizeram vídeo aí. Nesse sentido. Eu vi, mas não se tem prova sobre isso. O próprio governador estaria indo contra o presidente Bolsonaro. Quer dizer, olha só. Toda questão de política, né? Não estão preocupados com o povo. Bom, enfim. É isso que eu quero passar para vocês que estão acompanhando aqui o caso. O meu caso aqui da minha esposa. Continuo precisando das orações. Agora mais ainda. Graças a Deus a minha sogra está sendo uma bênção. Ela falou comigo. Em vez da minha esposa vir para cá. Estamos combinando levar ela diretamente para cá da minha sogra. Que é no outro bairro aqui. Porque lá tem a minha sogra que tem um ar-condicionado num quarto lá. Vai ficar melhor para cuidar. E vai ser menos cansativo para a minha sogra vir aqui em casa. E eu vou com o meu filho com a bicicleta motorizada. A gente vai lá visitar a mãe dele. E aí te leva estímulos. Estou pensando em levar uns vídeos para botar na televisão para ela ver. Para ir estimulando, né? E lá o pessoal conhece bastante ela. Graças a Deus por isso. Então é isso, gente. E vamos ver. Continuar aqui no YouTube. Que essa é a minha única fonte de renda. Então até peço. Não estou pedindo para que você se inscreva. E nem que você clique no like. Mas que assista as propagandas que aparecem. Que é isso que faz a monetização dos vídeos. Muito obrigado. Eu logo estarei fazendo um outro vídeo. A televisão está aqui secando. Que eu mostrei ontem. Secando o silicone. O da mais umas 24 horas. Que diz que leva não sei quantas horas. Por cada milímetro que vai secando da cola. Então vou deixar passar logo uns 3 dias. Bem sequinho. Mas eu estou vendo que realmente parece que esse freeback chegou ao fim mesmo. Vou ver se eu consigo outro. Porque vale a pena que essa imagem é... Se a televisão é boazinha. A imagem é pequena. Eu estou agoniado de não estar vendo televisão gente. É horrível. Sabendo de nada do que está acontecendo. Aí eu... Se não tiver jeito realmente... É a primeira vez que isso acontece. Em todos os meus 43 anos que eu consertei no aparelho. Essa daqui veio desse problema. Vou ver se eu ainda acho freeback para ela. Se tiver. Se tiver eu vou mostrar isso. E vou continuar fazendo as aulas. Vou ver se eu consigo gravar uma aula de eletrônica hoje. Eu estou indo agora. Agora que a minha sogra está lá. Eu deixo aqui a minha mãe tudo direitinho. Com o meu filho. E a minha irmã no caso ficou aqui ontem. Aí eu vou. A visita começa às 3 horas. Aí eu fico até as 8 horas da noite. Eu venho chegar aqui 9 e meia, 10 horas da noite. Muito obrigado a todos. Continuo pedindo suas orações pela minha esposa. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho